E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá monstro, galera, tá topzera demais porque eu vou fazer mais uma compra aqui no jogo Eu tô falindo, galera, ó, só tô com 731 gemas, tá ficando falido, Tubarão tá ficando falido Mas vamos que vamos porque a parada aqui é evoluir o máximo possível que tiver aqui no jogo aqui pra gente, beleza? Então vai brotando aquele like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, se inscreve Dá essa moral pro Tubarão, marca o sininho aí e geral compartilhando e brotando um like, beleza? Outra coisa, meu Instagram e meu Facebook estão aí embaixo na descrição, segue o Tubarão lá no Face Segue o Tubarão no Instagram, conta com o apoio de todo mundo, galera Mas vamos pro que interessa aqui, ó, galera, tá mandando o quê? Equipar aqui, ó, é aqui, ó, galera, equipar o Tubarão Zumbi em competição, beleza? Vamos ver aqui os prêmios aqui que tem aqui, ó, beleza? Pra gente poder ter uma ideia de como realmente vai funcionar a parada, ó Olha isso, ó, nós estamos aqui, 38 aqui, ó, 12 mil na nossa frente aí, galera Tem 12 mil pessoas na nossa frente aí, quase 12.500 pessoas na nossa frente aí, beleza? Show de bola Vamos aqui, vamos fechar aqui, vamos voltar aqui pra loja Vamos lá no nosso... Agora é aqui, agora é sério, vamos botar pra usar ele aqui, ó E vambora, galera, vambora aqui, ó, clica aqui, ó, naquela parada do cabide, né? Você clicou aqui, ó, vamos ver a oferta, rapaziada, vamos ver a oferta aqui, ó Cuca fria, malandro, cuca fria, rapaz, esse zumbi aqui é boladão, né? Vamos comprar, galera, 500 de ouro aqui, 500 de gemas aqui, aliás Uh, ficamos com 231, galera, estamos quebrados, galera, estamos quebrando Mas ele comemorou, hein, rapaziada, ele comemorou O bichão é insano, hein, galera? Vamos ver, ó, vamos ver aqui na foto aqui Como é que ele fica aqui na foto aqui, ó Caraca, mano, olha o olho do bicho, mano Olha o olho do bicho, pade, fiquei com medo, mano Vamos zumbificar todo mundo aí Vamos zumbificar todo mundo aqui, vamos voltar aqui Vamos pro jogo aqui, porque a gente tá enrolando muito já Tá enrolando muito já Vambora aqui, rapaziada Vamos ver se o couro vai comer ou não Opa, 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 chegamos aqui com ele Chegamos aqui com ele, beleza Tá bonito O comecinho do vídeo é... Realmente dá uma travadinha, cara, no começo do vídeo É normal aqui do... do remuladorzinho aqui Caraca, rapaz, aí É sinistro, ele bigode grosso, mano Bigode grosso aqui, ó Beleza, vamos lá Sem correr muito com ele Pra gente poder pegar tudo que tem direito aqui E não cair na rebomba e sobreviver mais tempo aí, galera Sobreviver mais tempo aí Porque o couro vai comer aqui, ó Beleza, show os cardumizão boladão aí, ó Quanto mais... Depois eu vou tentar umas dicasinhas pra vocês Pra vocês terem uma ideia aí De como funciona, cara, ó Ui, ó, zumbi ficamos aqui um puto aqui, ó Caraca, muito top isso, né, cara Febre de ouro aí, ó Beleza, show de bola Febre de ouro Desce aqui, ó Pega todos os... Cardumi que tem, tá Tem que pegar os cardumi todos Não deixa passar nada, galera Não deixa passar nada Isso é muito importante aqui Pra sua jogatina, tá Vamos lá Pega ele aí, ó Beleza, show de bola Desce aí, tuba Pega aí, ó Boa E aí ela... E ela safada Letra R pra gente Quebra aqui, ó Ô, moleque Aí sim, tuba Aí sim, vambora Vamos dar a volta aqui, cara Vamos dar a volta por aqui Que eu não quero ir pro outro lado, não Beleza Ô, ô, ô Vamos lá Trevo, destrói essa bomba aí Beleza, show de bola Pega todo mundo aí Caraca, ele é muito bolado Caraca, tá muito lindo, malandro Aí Tá muito lindo mesmo ele, parceiro Tá topzera demais Beleza Come tudo aí, ó Boa, garoto Boa Isso aí, ó A bomba aí, Trevo A bomba aí, Trevo A bomba ali, ó Isso Tem que fazer um zigue-zague ali Vigir que vou e não vou Pra você destruir a bomba É isso aí, tá certo Beleza Boa, boa Vou voltar pra cá Cardumezão aí, ó Pega tudo Uh Moleque Cardume florido Esse aqui agora, hein Pega aí, ó Ouro e ouro, viu Febre de ouro aqui, ó Beleza, show Pega aqui, moleque Hihihihi Ah, moleque Cara, o jogo é muito top, né, cara Esse joguinho é muito da hora, cara Muito da hora mesmo Você consegue jogar offline ele de boa Voltou a internet E você Pega e Ativa de novo aí Tu não perde nada, né Pelo menos comigo não perde, né O progresso, né Comigo não perde o progresso Show Show de bola, Trevinho Boa, garoto Tá mandando bem agora, hein, Trevo Tá mandando muito bem, parceiro Você é o cara Opa, agora foi eu Agora foi eu que bati ali na bomba Beleza, show de bola Quando ele dá esse pulo Eu fico louco, mano Aí Fica muito topa Vi a letra U aqui, ó Boa Cai, cai Ah, peguei Pô, pensei que eu não ia conseguir pegar Rapaziada Pega ele aí, ó Caraca, mano Bichinha como Joinha aqui, ó Beleza, show Não vem não, parceiro Ah, tem a letra aqui, ó Não peguei Não peguei Uh, gol, gol Na trave Vambora, galera Vamos brincar de gol, não Porque aqui é bagulho de tubarão Rapaz Pegou o policial ali Sem dó Nem pieta Que isso, cara Boa Boa, boa Pega aí, ó É, seu puto É, seu puto Caraca, ele é muito grande Malandro Aí É um megalodão zumbificado, né, galera Essa é a grande verdade, né É um megalodão zumbificado Beleza, show Pega tudo aí, ó Desce e tubar Aquela parada ali é perigosa pra caramba, mano Aquela gente tira a nossa vida com força Cara, tô ganhando muita joia jogando, cara Muita joia mesmo Parece que o jogo tá ajudando a gente, galera O jogo tá ajudando a gente Beleza, boa Febre de ouro aí, ó Vambora Sobe, tuba Sobe Pega todo mundo aqui, ó Pega os putos do barco Vambora pra cá, cara Aqui tem vários tubarões brancos aqui, ó Beleza, show Pega aí, tuba Ih, moleque Boa, show Mega febre Ah, caí no lado errado, mano Na mega febre Não imaginava que ia ser assim a mega febre aqui, ó Mas tá maneiro Vambora Pega tudo aqui, ó, galera Pega tudo aqui, ó Beleza, show de bola Pega aí, ó Pega geral Uh, mas mandamos bem aqui, hein, galera Mandamos bem aqui, ó Tá ruim não, hein Tá ruim não Beleza, show Pega aí o bombom aí Outro bombom Mais dois tubarõezinhos aí Tá bonito, rapaziada Mandamos bem aqui na mega febre, hein Ó Ó, caraca A mega febre não acaba não, malandro Que isso Tinha até bugado Ah, moleque Ah Já era, galera Pega aqui, ó Caraca, ainda bem que tá no começo do jogo Tá no final do jogo, já era Se eu tô mais tempo no jogo Não é no final do jogo, né Se eu tô mais tempo no jogo, já era Ih, ela não veio a febre Ah, tá Aqui sempre vem, né A febre de ouro aqui, ó Beleza, show Vamos lá Na febre de ouro Não reparei Acho que a febre de ouro Não zumbifica, cara Acho que eu já mato eles direto, né Eu acho que eu já mato eles direto Aí, ó Beleza, show Caraca, malandro Tomo bem, rapaziada Tomo bem no bagulho aqui A parada aqui tá insana Zumbificamos aí Geral aí, ó Boa Pega aí outro tubarão branco Aqui zumbificado Boa, rapaziada Hi, hi, hi Passamos aqui, beleza Show de bola Vambora aqui, ó Passa direto aqui Que a gente já comeu tudo Que tem direito aqui, ó Dinheiro, dinheiro, dinheiro Boa, Trevin Trevin tá top, né, cara Hoje o Trevin tá top Caraca, dei mole aqui, hein, galera Dei mole aqui, ó Boa, explodi Na hora que eu ia morrer, cara Na hora que eu ia morrer Beleza, a gente tem que Tem que ir mais Com mais cautela, rapaz Tô correndo demais com Com tubarão aí Já viu, né E caindo nessa rebomba aí Não pode Beleza, boa Pega aí, ó Boa Zumbifiquei aqui Bonito aqui, hein, galera Zumbifiquei bonito aqui, ó Caraca, tu viu Tu viu quantos Mergulhadores ali Atirando na gente, ó Pão Ah, ainda bem que ele tá Com febre de ouro aqui, ó Nem tinha reparado Que tava com febre de ouro, rapaziada Nem tinha reparado nisso Beleza, desce tudo aí, ó Show Show de bola Pega aí, beleza Vambora, moleque Coisa de louco, cara Esse jogo aqui é muito massa Muito massa mesmo É a cara do canal, mano É a cara do canal Vambora Sobe aqui, tuba Vamos ver aqui, ó Vamos ter que subir aqui, cara Vamos ter que subir aqui Porque aqui embaixo É meio complicado, cara Ainda bem que a gente conseguiu pegar uma disparada aqui, ó Boa Zumbi, fiquei o tubarãozinho Zumbi, ficamos o tubarãozinho Boladinho, né Tubarãozinho Boladinho Beleza Show Show de bola É, moleque Caralho, o coração já tava batendo, malandro O coração já tava batendo E ele Caraca Pega aí, ó Pega Tubarão branco aqui, ó Show É, rapaziada Já tá ficando difícil aqui, hein Já tá ficando difícil aqui Beleza Beleza Show Ah Febre de ouro salvou a gente agora, hein, galera Salvou Bonita a gente aqui, ó Vamos pegando todo mundo aqui, rapaziada Vamos pegando todo mundo aqui Beleza 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 Uh Vambora Vambora Passa por cima do vulcão, galera Vamos passar pro outro lado Eu não quero cair no vulcão, não Eu não curto muito esse lado aqui do vulcão, não, rapaziada Ó Cachotinho pra gente aí, beleza Show de bola Vambora Já explode ele Letra N aqui, ó Não tô olhando o mapa, tá, rapaziada Não tô olhando o mapa Mapa Nada Pega o baleão aí, ó Pra salvar Bonito É muita carne, moleque Vambora, cara Vambora Ô Moleque Zumbificamos ali o puto que queria pegar a gente, viu Safado Queria pegar a gente, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum Caraca Vou morrer Vou morrer Já era, galera Já era Já era Cadê Caraca Moleque Da hora Pega o tubarão branco Caraca Estamos zumbificando todo mundo, galera Estamos zumbificando todo mundo aí Já era, já era aqui Puts, grilo Pega aí Pega o peixe Explodiu, cara Explodiu aí Mas vamos de novo aqui, galera Vamos de novo Estamos de volta na área Rapaziada Não vou gastar mais nenhuma gema, cara Vai ser tudo com propaganda Beleza? Faço mesmo Tudo com propaganda Porque não vale a pena, galera Não vale a pena ficar gastando joia Porque senão você não consegue pegar as paradas, tá? Beleza Show de bola Boa Caraca Não vem com esse jet ski aqui com o tubarão, não Que o couro come pra cima de tu, parceira A gente te esmaga Boa Isso aí, ó Desce aí, tuba Desce aí Hum Esse setor aqui é o setor que mais prejudica a gente, cara Ó É o setor que mais prejudica Ih, já era, cara Já era Que isso, malandro Ele já tá fraquinho, galera Já tá fraquinho Então, rapaziada Chegamos aí no menu principal aí Fizemos quase 5 milhões de ouro aí Nosso recorde é 22, tá? Por enquanto eu tô comprando os tubarões novos aí As skins novas, tá? Pra depois eu vi evoluindo Batendo recorde Várias paradas aí Vai deixando nos comentários Que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga aqui no canal Valeu Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, rapaziada Um abração Fui